Hoje eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro na internet apenas clicando em anúncios Você acha que isso não é possível? Não acredita? Dá só uma olhadinha nessa prova de pagamento que eu vou colocar pra vocês aí na tela Isso daí lembrando que em um dólar, se você for converter esse valor hoje, vai dar mais de 500 reais Então você pode sim ganhar dinheiro com esse método passo a passo que eu vou te mostrar Através de um único website que você vai precisar pra você estar trabalhando E lembrando que você não vai precisar vender cursos, não vai precisar gravar vídeos, nem nada do tipo É um trabalho realmente sério e honesto que você pode ganhar um bom dinheiro na internet Que demais! Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruni Aqui nesse canal eu trago as melhores oportunidades de renda extra pra você ganhar dinheiro online Sites, aplicativos, estratégias e muito mais Então se você é novo aqui, faz o seguinte Tem um botãozinho vermelho aqui em algum lugar abaixo, assinar o canal Você vai clicar, se inscreve, é de graça e sempre a gente tá ajudando vocês a ganhar uma grana, beleza? Então você colabora demais se você se inscrever no canal Certamente que sim! Galera, como eu prometi pra vocês no começo do vídeo, vou ensinar pra vocês uma estratégia muito top Que dá pra você ganhar em dólar Lembrando que esse site aí vai pagar em dólar Você vai precisar de uma carteira especial pra tá retirando seu dinheiro Porque isso é importante você seguir todos os passos Assistir o vídeo até o final sem ficar pulando partes Porque tudo que eu vou te mostrar aqui, existe uma sequência cronológica pra que aconteça Pra que você realmente possa ganhar dinheiro Então se você ficar pulando partes, dificilmente você vai conseguir alguma grana, beleza? Então assiste até o final com muita paciência Deixe seu like no vídeo E também deixe um comentário aqui abaixo Dizendo aonde que você tá me assistindo Pede um salve pra você, pro seu amigo, pra sua família Pede um coraçãozinho Pede qualquer coisa aqui nos comentários A interação aumenta o engajamento do vídeo E assim o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas Então se você me ajudar Eu posso continuar te ajudando cada vez mais E assim é uma troca super justa E eu adoro também conversar com vocês aqui nos comentários Eu sou o único que sempre responde todo mundo, beleza? Então sem mais delongas Vamos direto pra aquilo que interessa Porque eu sei que você tá aqui é pra ganhar dinheiro E não pra eu ficar te enrolando Vamos pra minha tela aqui Que eu vou te explicar o exato passo a passo Que você vai utilizar pra ganhar dinheiro Utilizando esse website Bora lá Bom meus amigos, então eu já estou aqui Com a tela do meu computador sendo compartilhada com vocês Quando vocês entrarem aqui no site pela primeira vez Ele vai estar totalmente em inglês Basta vocês virem aqui nessa parte acima Onde tem aqui a bandeirinha do Reino Unido Você vai escolher aqui, ó, o português Você clica no português O site vai ficar totalmente em português E aqui você pode escolher a moeda, tá? Isso aqui não vai influenciar em nada Os seus pagamentos, eles vão ser em dólar Mas se você quiser converter aqui pro BRL Que é o Real Brasileiro É só pra você ter uma noção de quanto que você tem em real Certo? Os pagamentos, eles são em dólar Pra deixar isso bem claro pra vocês Então aqui, basicamente, esse aqui é mais um site de PTC Onde existem anunciantes que estão pagando Pra ter o seu website visitado E nós que queremos ganhar uma renda extra Vamos se cadastrar pra clicar nesse website Clicar em links, visitar sites E assim ser remunerado O site, ele recebe dos anunciantes Ele pega a parte dele e passa uma fatia pra gente Então é dessa maneira que o site consegue sobreviver E consegue fazer todos os pagamentos pra nós usuários Já são mais de 254 mil usuários registrados Em todo o mundo São 161 países suportados Na data que eu estou gravando esse vídeo Ou seja, se você não tá no Brasil Se você tá em Portugal Se você tá em qualquer país do mundo Que esteja abrangido Obviamente, 161 não são todos os países do mundo Mas são 90% aí de todos os países do mundo Então, basicamente, em qualquer país você consegue fazer isso daqui Já foram distribuídos mais de 7 milhões de reais Em pagamentos dentro desse website aqui, galera Então, é sensacional Muito lucrativo O suporte 24 horas por dia 7 dias por semana E aqui você vai entender como é que o site funciona Galera, olha só isso daqui Esses aqui foram alguns usuários Que realizaram as últimas retiradas desse website Presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui Esse usuário aqui Ele já ganhou 1255 reais Esse outro usuário aqui Ele sacou 247 reais e 69 centavos E assim por diante, galera Que você vai ver que teve usuário que sacou 1132 reais Usuário que sacou 169 reais Usuários que sacaram 97, 94, 111 Muitas provas de pagamento Desse website aqui Tá pagando corretamente E eu vou te mostrar também a minha prova de pagamento Ao final do vídeo Beleza, pessoal? Quando você fizer o seu cadastro Lembrando que você vai estar utilizando A sua conta do Google Essa mesma que você utiliza Pra estar comentando nos meus vídeos aqui abaixo Basta você dar um clique E aí não vai precisar fazer Nenhum tipo de cadastro complicado E aí você já vai estar conseguindo aqui Entrar nesse dashboard Nesse painel inicial E reparem que os meus ganhos Já estão aqui em 470 reais Se eu mudar pro dólar Isso quer dizer que eu tenho aqui Um total de 100 dólares, tá bom? Eles tem a própria cotação do dólar dele Não bate muito bem com a cotação Do dia atual Eles colocam sempre numa média ali Mas isso daqui é equivalente a 100 dólares Se eu voltar aqui pro real 470 reais Pessoal, vocês vão ganhar 3 dólares logo de cara Se você vir aqui Vai reparar Quando você fizer o seu cadastro Você já vai ter aí Cerca de 14 reais e pouco Que seria equivalente a 3 dólares Você vai ganhar mais 4,70 Que seria o equivalente a 1 dólar A cotação que eles estão colocando aqui É de 4,70 Pra se juntar no canal Telegram Então você clicou aqui Clicou aqui pra participar do Telegram Você já vai estar ganhando 1 dólar Logo de cara Então vamos clicar aqui pra participar Já são mais de 4 mil membros E aqui você vai ter informações importantes A respeito desse website Tá bom? Então é importante que você participe Então voltando aqui Já realizei o procedimento Vamos clicar aqui E pronto Já resgatei mais 4,70 reais Apenas por participar do canal no Telegram Então aqui você também tem mais a opção De estar ganhando aí 4,70 Que seria o equivalente a 1 dólar Avaliando eles nessa carteira aqui Trustpilot Então não conheço essa carteira Mas também dá pra você ganhar mais 1 dólar Aqui nessa opção E pra você ganhar aqui galera É muito simples Você vai vir aqui em planos Reparem que você vai ter alguns planos aqui Inclusive o plano gratuito No plano gratuito Obviamente é um pouquinho mais limitado Você vai estar ganhando aí O equivalente a mais ou menos 20 centavos de dólar por dia E quer dizer que você vai ganhar aí 94 centavos diariamente Apenas 1 visita por dia Que você tem direito Então se a gente fizer aqui um cálculo rápido Se a gente colocar 94 centavos Vezes 30 Seria o plano gratuito Quer dizer que você vai ganhar aí 28 reais mensais Fora isso daí que você vai ganhar Logo por se cadastrar Você vai ganhar aí mais ou menos 14,50 Deixa eu colocar aqui 42 reais Mais 4,70 Que é pra você se juntar no Telegram Então isso quer dizer aí Que você vai estar ganhando Mais ou menos uns 50 reais No gratuito durante um mês Se você também não indicar ninguém Tem a opção de indicar pessoas Onde você pode estar ganhando Uma porcentagem Certo? Então isso quer dizer Que você pode ganhar cerca de 50 reais No gratuito mensalmente E ainda você pode multiplicar Se você indicar pessoas Mas aí se você quiser ganhar Através do trabalho Você quiser executar mais tarefas Você pode estar aderindo a um plano Aqui você tem o plano alfa Que você tem 4 visitas diariamente Onde você pode estar ganhando 3 reais e 76 centavos E você pode estar ganhando aí Até 1.353 reais anual Vai estar pagando aqui 155 reais e 10 centavos Pra participar desse plano Pra você participar do Beta Por exemplo 8 reais e 46 diários Você vai ter 9 visitas Isso é equivalente a 3.045 reais Você vai estar pagando 310 Pra participar E assim sucessivamente Você tem o plano Gama O Delta E assim por diante Você vai ver que quanto maior o seu plano Mais você vai ter de rendimento diário Aqui ó Você vai ter 32 reais de rendimento diário 70 reais diários 150 reais diários E até 2.553 reais diariamente Obviamente que isso daqui Tá muito fora da realidade Eu não recomendo você fazer Qualquer tipo de investimento Em valores elevados Se você quer fazer algum investimento Entra nesses planos menores aqui Que já vai ser uma boa renda extra pra você E assim você também não vai estar Arriscando o seu dinheiro Até porque nunca se sabe né A gente colocar muito dinheiro Nesse tipo de website A gente não sabe o que pode acontecer Daqui um mês Daqui dois meses Por enquanto Tá funcionando corretamente Então vale a pena você testar Beleza? E como eu havia falado pra vocês galera Pra potencializar os ganhos aqui Você pode estar indicando pessoas Aqui você vai ter o link de referência Pra você indicar novos usuários Você ganha 10% de comissão 5% de referência E mais 5 reais de bônus Pra você indicar sites Você pode ter altos rendimentos Se você indicar esse site aqui Pra novos usuários aqui também Então é uma ótima maneira De você estar ganhando Sem necessariamente ser com os cliques No website E basicamente é dessa maneira Que vai funcionar Pra você sacar a grana Galera Você vai vir aqui no perfil Você vai vir aqui nessa parte Retirar E aí que tá Aí que vem o grande X da questão Nesse site aqui Você vai sacar através de criptomoedas Se você já tiver uma carteira tradicional De criptomoedas Bitcoin Doge Ethereum Litecoin Você já pode sacar Diretamente na sua carteira Pode ser ela Binance Coinbase Foxbit Tantas outras aí Que já tem Dentro do mercado Agora se você quiser sacar Em dólar Através do STD Aí você vai ter que sacar Através dessa carteira aqui Chamada Pire Que é esse site aqui galera Pire Tá Essa daqui é a carteira da Pire Pra você tá conseguindo receber Os seus vencimentos em dólar E através da Pire Você consegue sacar Da Pire Por exemplo Pro seu Paypal Ó Você vem aqui no seu Youtube Por exemplo E coloca Como sacar da Pire Para Paypal Você vai ter vários tutoriais aqui Que ensinam Bem facinhos Inclusive eu já assisti mesmo Quando eu não sabia fazer isso daqui Eu vi nesse vídeo aqui De dois anos atrás Ensina bem direitinho Como que você consegue Sacar o seu saldo Aqui da Pire Para uma carteira do Paypal E aí no Paypal Você já sabe Que você consegue fazer um PIX Direto pra sua conta bancária Então vai ser totalmente Tranquilo pra vocês Basta você usar Essa carteira Pire aqui Pra você tá fazendo As suas retiradas Tá bom? E no meu caso aqui Eu vou tá realizando O saque Do valor que eu tenho disponível Aqui R$474,70 Vou realizar esse saque aqui E ao final do vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês A prova de pagamento Beleza pessoal? Bom meus amigos Então é isso Espero muito que vocês Tenham gostado do conteúdo Desse vídeo Lembrando que se tiver Ficado alguma coisa Sem entender Volta a parte que você não entendeu Assiste o vídeo novamente Pega aí um papel e caneta Anota os principais pontos Porque realmente é bem fácil De você executar Mas algumas pessoas Podem ter um pouquinho De dificuldade Dá pra fazer Tanto pelo celular Quanto pelo computador E o mais legal Realmente que os ganhos São em dólar Todos os links Que você vai precisar Pra acessar o site Pra você criar contas Vai tá aqui Na descrição do vídeo É só você olhar aqui Na descrição do vídeo Tá tudo disponível Pra vocês Beleza? Então é isso Um forte abraço A cada um de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos